Veja o teu sofrer Mostra o seu olhar Seu coração me diga Que é melhor parar Sozinho já não consegue mais continuar Veja o teu sofrer Mostra o seu olhar Seu coração me diga Que é melhor parar Sozinho já não consegue mais continuar Precisa de ajuda Precisa de ajuda Tem alguém querendo Te ajudar Tá no seu coração Deixa alguém entrar Na sua vida E logo vai mudar Tem alguém querendo Te ajudar Abre o seu coração Deixa Deus entrar Que a sua vida Que a sua vida Logo vai mudar Logo vai mudar Logo vai mudar Eu vejo a esperança Eu vejo a esperança Jesus ele te ama Eu vejo a esperança No olhar No olhar de quem te ama Ele não quer te ver Sofrendo assim Ele não quer te ver Sofrendo assim Precisa de ajuda Precisa de ajuda Precisa de ajuda Te ajudar Abre o seu coração Deixa alguém entrar E a sua vida Logo vai mudar E a sua vida